Então voltamos ao mesmo assunto Somos tão bons para o resto do mundo Na nossa casa o espeto é de pau A prata é a fome do lobo mau Welcome, monsieur A casa é a voz O mal dos outros não nos faz moça Quem não aguenta subir em costa A habitação é fratura exposta E eu que só vinha para falar de amor Deitar neste bit um poema em flor Mas na porta ao lado há mais um despejo Cai uma família, fica o azulejo Começam as obras, que casa bonita Começam os guests, fome é infinita Mais um a ela, orgulho nacional Corrida sem lei Onde vais, Portugal? Onde vais, Portugal? Não sei o que é que fica se corrermos mais Não sei o que é que fica se corrermos mais E o que é que fica? Como é que fica? Quem é que fica? Como é que a gente fica quando essa gente rica Gentrifica Quando há uma gente que fica com cada metro quadrado da nossa vida e memória Onde é que a gente fica? Quando nem se identifica com essa calçada refeita Com essa fachada que foi feita para dar uma cara doutrora A um fascismo de agora que só quer saber da receita nascer decêntrica Quem vem de Paris é na hora, quem estava aqui é para fora Quem vem de cruzeiro vá embora, quem vem no barco que demora Que vá morrer bordo afora, custado querem em mim e o banco querem penhora Vou ler, vou parler, parler vou francês Do you speak anglais, entre si vou plé Chete se é calé, chete se vem de calé E dizem que o mal é, culpa dos pobres mas afinal qual é? Coisa qual é ela? Tem tanta gente sem casa e tanta casa sem gente e um camon na janela Qual é a coisa qual é ela? Desa loja e a loja, o camon e a loja Da sardinha do pastel e o hostel para quem foja Geada do norte e o sul despoja Desalujamento local para alujamento local No mínimo paradoxal e agora este local é igual a qualquer outra capital A qualquer outra capital A qualquer outra capital A qualquer outra capital Senhor Presidente, não ando feliz Eu quero ser sonhos e não quem mal diz Calem-se os fachos que ardem bandeiras Aqui o assunto não são as fronteiras É sempre bem-vindo quem venha por bem Problema é haver uma casa para cem Salários tão baixos, amarga a batuta Que felicidade interna tão bruta E eu que só vinha para falar de amor Que felicidade interna tão bruta Que felicidade interna tão bruta